Música Mais alto Iuhuuu Super Iuhuuu Demora Assim Iuhuuu Vamo lá Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem bola, não sei parar E dá o quê? Dá um pulo, vai pra frente De vinchinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir? Pode vir, não quer demais E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e aí Oh, oh, oh E lá, e lá, e lá, e aí Oh, oh, oh É a turma da Xuxa que vai dando seu alô Tá na hora, tá na hora De quê, de quê, de quê? Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem falando, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De mexinho, vai pra trás Quem quiser brincar com a gente Pode vir? Pode vir do que é demais Ilá, 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 iê Oh, oh, oh Ilá, ilá, iê Oh, oh, oh Ilá, 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 iê Oh, oh, oh É a turma da justa que vai dando seu valor Agora vamos lá, com as mãos, assim, batendo palmas Juninho Sem parar, nas palmas Agora Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede vício Quando parar de brincar É dum, é dum Todo mundo tá feliz Tá feliz Todo mundo quer dançar Quer dançar Todo mundo pede bicho, todo mundo pede bicho Quando parar de tocar, batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma e dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver, quero ver Levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, te dorelê Inhacunhaco, xixi, xixi de balancei De dorelê, inhacunhaco, xixi, xixi de balancei De dorelê, inhacunhaco, xixi, xixi de balancei Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bicho, todo mundo pede bicho Quando parar de tocar, batendo palma e dando grito Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bicho, todo mundo pede bicho Quando parar de tocar Eu quero ver, levanta a mão, vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver, te dorelê Inhacunhaco, xixi, xixi de balancei Eu quero ver, te dorelê Inhacunhaco, xixi, xixi de balancei Eu quero ver, te dorelê Inhacunhaco, xixi, xixi de balancei Eu quero ver, te dorelê Eu quero ver, te dorelê